É uma casa bem fechada, é uma casa bem fechada Abre a janelinha, deixa o sol entrar Abre a janelinha, deixa o sol entrar Perto da casa tem um marvo, perto da casa tem um marvo E os passarinhos posam ela assim E os passarinhos posam ela assim Perto da árvore tem uma fonte Perto da árvore tem uma fonte E por baixo dela nasceu assim E por baixo dela nasceu assim Está tomejando, escurece bem Está tomejando, escurece bem Fecha a janelinha, já vai chover Fecha a janelinha, já vai chover Bom dia, bom dia! Como estamos? Todos bem? Eu estou bem? Você está bem? Hoje é quinta-feira, dia 10 de dezembro A semana está passando Ontem teve atividade, hoje tem mais aula Amanhã também Mas está acabando, amanhã já é sexta-feira O último dia E nós hoje temos duas atividades para fazer Mas a música falava do que primeiramente? Falava da casinha que quando estava com sol Abria a janela e quando estava com chuva Fechava a janela Porque se chover com a janela aberta vai molhar, né? Então a música falava de chuva e sol Eu trouxe a música porque vamos trabalhar o clima Lá no livro de Natureza e Sociedade Então vamos! Lá na página 55 tem uma atividade sobre o clima Está dizendo que o dia lá na cena da página 55 está chuvoso Como é um dia chuvoso? Tem o sol aberto mostrando o sinal Tem muitas nuvens, tem muita chuva, muita água caindo O dia está chuvoso Então ele está mais escuro, mais fechado, com muitas nuvens As nuvens tampando o sol e com chuva a água caindo E quando está chovendo Nós usamos o que para sair de casa? Por exemplo Nós usamos patins para andar na rua quando o chão está molhado? Não, nós usamos as botas Lá tem a bota específica para não molhar os pés Usamos guarda-chuva, usamos às vezes capa de chuva, não é mesmo? Então lá na página você vai circular na cena os objetos que você utilizaria para sair de casa quando estava chovendo Quando estiver chovendo tem que ser um sapato apropriado, uma roupa apropriada e um guarda-chuva Então você vai circular, ok? Em matemática nós vamos trabalhar sobre o número 10 E lá no número 10 temos algumas atividades Vamos lá para a página 237 Na verdade, vocês lembram que a gente já estudou sobre o número 1 e sobre o número 0? E o 10 nada mais é que o número 1 e o número 0 juntos, sabia? Então o que vocês vão fazer nessa atividade? Lá no livro de matemática, página 237 Tem o número 10 escrito e tem várias linhas ao lado Você vai continuar escrevendo esses números nas linhas seguintes Simples E abaixo tem uma atividade para vocês colorirem Tem várias bolinhas lá e vocês devem colorir 10 dessas bolinhas Então conte quantas e pinte 10 bolinhas Depois você vai pintar as 10, ok? É bem simples, só para a gente contar e a gente relembrar o número 1 e o 0 que junto fica 10 Ok, façam todas Tenham um ótimo dia Fiquem com Deus Beijo, beijo e tchau